Eu para sempre hei de te amar Azul e branco é meu manto Sempre alta nele sou Águia que rir É meu lugar, minha raiz Sou da vila, sou feliz Coração matidense, bate forte, não falha Exalta a rainha raiz É meu lugar, minha raiz Sou da vila, sou feliz Coração matidense, bate forte, não falha Exalta a rainha raiz Meu carnaval é um musical, ponte no palco principal É luz, é luz É luz, uma menina sonhadora Que fez na dança o seu ideal Inspiração, monte a paixão Pra ser a prima bailarina Replandece a estrela Talento que brilha Nos palcos, eterna magia O cinema na TV Produções especiais Tupacopa de dancinha Tupacopa de dancinha Tupacopa de dancinha A nova era dos grandes musicais A dança é paixão nacional Divina rainha Dama do teatro musical A patarela em azul e branco Aplaudem os seus trinta anos de consagração Vai subir 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 É meu lugar, minha raiz Sou da vila, sou feliz Coração matidense, bate forte, não falha Exalta a rainha raiz É meu lugar, minha raiz Sou da vila, sou feliz Coração matidense Coração matidense Coração matidense Bate forte, não falha Exalta a rainha raia Ainda é a guerreira das protinas do alívio Meu carnaval é um musical Monte no palco principal Temos uma menina sonhadora Que fez da dança o seu ideal Inspiração, mostra a paixão Prazer, a prima bailarina, resplandece a estrela Talento que brilha, nos palcos, é terra magia O cinema na TV, produções especiais Tuba, copa, de dancinha, alfaleco e conhão Vivo, corpo, glória, raia e emoção O cinema na TV, produções especiais Tuba, copa, de dancinha, alfaleco e conhão Vivo, corpo, glória, raia e emoção E temida, e realizou, que alegria, que alegria E o real, a nova é do dia de bombas A dança é paixão racional, divina, rainha A dança é paixão racional, divina, rainha Aplaudem os seus trinta anos de consagração E a dança é paixão racional, divina, rainha É meu lugar, minha raiz Sou da vila, sou feliz Eu tô feliz Coração matitense, bate forte e não falha Exalta, rainha raia Dê, dê, meu lugar Minha raiz Sou da vila, sou feliz Coração, Matilde Coração, Matilde Se bate, forte, não falha Exalta, rainha raia É assim que se faz, Vila Matilde